Oi pessoal, eu sou Justin Vasconcelos e hoje eu quero falar sobre um álbum que eu considero muito bom, mas que é bastante subestimado. Ele foi o primeiro a ser lançado pelos Stones após a considerada sequência de ouro e é repleto de histórias interessantes e de algumas controvérsias. Eu tô falando do Goat's Head Soup, que agora em 2023 está completando 50 anos e é esse o assunto desse vídeo. Esse foi o décimo primeiro álbum de estúdio dos Stones na Grã-Bretanha e o décimo terceiro nos Estados Unidos e foi lançado em 31 de agosto de 1973. Mas antes de falar propriamente sobre ele, vamos nos situar um pouco no contexto em que a banda se encontrava naquele momento. Desde 69 os Stones eram chamados de a maior banda de rock do mundo. Eles lançaram quatro discos que são considerados até hoje os melhores de toda a sua carreira. O Beggar's Banquet em 68, o Let It Bleed em 69, o Sticky Fingers em 71 e o Exile on Main Street em 72. Nesse mesmo ano, eles fizeram a mais bem sucedida turnê da história até então, sendo que a turnê americana anterior, a de 69, também tinha sido a maior naquela época. Os Stones, portanto, estavam numa posição extremamente segura e justamente por causa disso, eles acabaram se empolgando com toda essa popularidade e meio que perderam a vontade de vencer novos desafios, achando que já não precisavam provar mais nada pra ninguém. Tava todo mundo com a cabeça em outro lugar, tendo prioridades mais importantes do que fazer um álbum. Nesse sentido, desde que o Mick Jagger se casou com a Bianca Pérez Morena de Mácias em 71, ele passou a frequentar o mundo do Jet Set. O Keith Richards, por outro lado, tava se afundando cada vez mais na heroína. Quanto aos outros integrantes, todos os três já estavam demonstrando sinais de insatisfação. O Charlie Watts sempre foi avesso a badalações e nunca gostou de fazer o circuito das viagens durante as turnês da banda. Mas o gerente de negócio dos Stones, o Prince Rupert Lawenstein, explicou pra ele que não seria fácil manter o seu estilo de vida só tocando jazz. O Bill Wyman se sentia desprestigiado, mas também precisava do dinheiro. E o Mick Taylor, além de estar sendo afetado da mesma maneira por esse fator financeiro, já tava se frustrando por não ver as suas diversas contribuições serem reconhecidas na forma de coautorias, e pensava cada vez mais em largar a banda pra poder realizar livremente as suas ideias. E ele também tava enfrentando o vício em heroína, juntamente com o produtor Jimmy Miller e o engenheiro de som Andy Jones, o que contribuiu pra prejudicar o trabalho que viria pela frente. Somado a todas essas coisas, havia o fato dos Stones não poderem mais fixar residência na Inglaterra, graças à situação fiscal em que eles se encontravam, e nem poderem retornar à França por questões legais. Pra quem quiser conhecer mais detalhes disso, eu explico toda essa história nesse vídeo aqui. Então, pelas razões que eu citei, cada um preferiu morar numa parte diferente do mundo. O Mick Jagger ficava viajando constantemente entre os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e a Irlanda, nunca permanecendo mais que algumas semanas em nenhum lugar. O Keith Richards disse que havia sido banido de nove países, e que naquela altura, o único lugar onde ele tinha permissão pra existir era a Suíça, que foi pra onde ele se mudou e manteve a sua base residencial pelos quatro anos seguintes. Assim, os dois acabaram se comunicando praticamente só pelo telefone. O Mick Jagger até visitava de vez em quando o Keith Richards na Suíça, tanto pra falar de negócios como pra tentar escrever músicas. Mas, convenhamos, essa não é a melhor maneira de se preparar um disco. Principalmente se a gente levar em conta que até pouco tempo atrás, os dois estavam sempre juntos, tanto na hora de tomar as decisões pro grupo, como também na hora de compor. E o tempo não tava a favor deles. Como em julho a banda tinha acabado de fazer a turnê de divulgação do álbum anterior, restavam quatro meses pro início das gravações, que estavam previstas pro final de novembro. E dessa vez, ao contrário do que aconteceu no Exile, eles não dispunham de um vasto material de músicas inacabadas que poderiam ser aproveitadas. O lugar escolhido pra gravar o álbum foi a Jamaica. Por que a Jamaica? Como eu havia dito, tanto a Inglaterra quanto a França estavam descartadas. Nos Estados Unidos, o visto de entrada deles tinha expirado, e graças à política severa estabelecida pelo presidente Richard Nixon, era certo que não seriam renovados. Então eles ficaram na dúvida entre a Jamaica e o Canadá. A Jamaica acabou sendo eleita por uma mistura de necessidade e de curiosidade. De necessidade porque essa ex-colônia britânica oferecia um refúgio contra as possíveis tentativas de extradição que a França, ou algum outro país, pudesse tentar em relação ao Keith Richards, e também porque foi uma das poucas nações dispostas a receber o guitarrista. E de curiosidade porque a música jamaicana já era bastante presente na vida dos Stones, especialmente na do Keith, na do Mick e na do Charlie, desde a época em que o grupo tinha se mudado para a França. Além do mais, a Jamaica seria hospitaleira, tranquila e calorosa, e teria uma atmosfera propícia para trabalhar. Ou era isso que eles imaginavam? A banda e a equipe técnica foram morar num hotel em Kingston, uma antiga mansão chamada Terra Nova. Essa tinha sido a casa da família do fundador da Island Records, o Chris Blackwell, que em 2001 seria introduzido no Rock'n'Roll Hall of Fame e considerado por essa entidade como o maior responsável por expor o reggae ao mundo. A intenção de ficar nesse hotel era repetir aquele sentimento comunitário presente no sul da França no ano anterior, quando todo mundo estava sempre junto. Mas não foi isso que aconteceu dessa vez. Logo que terminou de gravar suas partes, o pianista Nick Hopkins foi embora para cuidar do seu disco solo, The Teen Man Was a Dreamer. E somente na última semana chegou o tecladista Billy Preston. Com exceção do pianista Ian Stewart, que também fazia parte da equipe técnica, os outros músicos convidados só gravaram suas partes mais tarde, em Londres, inclusive o saxofonista Bobby Keys, que havia sido uma presença constante em Nelcott. O estúdio escolhido na Jamaica foi o lendário Dynamic Sound, o principal estúdio da região. Ele era considerado uma espécie de muscle shows do Caribe, e era comandado pelo músico e produtor Byron Lee. Entre outras coisas, foi lá onde o Jimmy Cliff gravou a faixa The Harder They Come, que fez parte da trilha sonora do filme com o mesmo nome, e também foi lá onde o Bob Marley recente tinha gravado o álbum Catch a Fire, que seria lançado no ano seguinte. A maior parte do repertório que os Stones utilizariam no novo disco acabou mesmo sendo criado enquanto eles já estavam no estúdio. E se em Nelcott as gravações rolavam quando pintava o clima, na Jamaica o pessoal teve que se ajustar a uma agenda rígida, com sessões diárias que iam normalmente do entardecer até o início da manhã seguinte, durante as quatro semanas em que eles estiveram na ilha. Mas apesar da convivência da banda com a atmosfera jamaicana, o Goats Head Soup não incluiu qualquer influência do estilo de música local em nenhuma das suas faixas. O único aspecto dali que definitivamente afetou o álbum foi o horário jamaicano. Ou melhor dizendo, a falta de horário e de pontualidade. O engenheiro Andy Jones tinha sido previamente enviado à Jamaica para preparar o Dynamic Sounds de acordo com as necessidades dos Stones, e não gostou de várias coisas que ele viu ou que não viu por lá. O estúdio então concordou em fornecer as melhorias que ele tinha pedido, mas ele conta que elas começaram a aparecer bem depois do início das gravações, e que algumas coisas só chegaram no último dia. No início de dezembro, quando as sessões estavam começando a engrenar, elas tiveram que ser interrompidas pela notícia de que as autoridades francesas haviam emitido um mandado de prisão para o Keith Richards e para a Anitta Palenberg, sob a acusação de tráfico de heroína. Algumas histórias sensacionalistas publicadas pela imprensa deram a entender que todos os Stones estavam envolvidos e que haviam sido soltos em liberdade provisória. Como Mick Jagger, junto com a equipe de produção da banda, estava organizando três turnês em 73, pela América do Norte, pelo Extremo Oriente e pela Europa, ele percebeu o quanto esses rumores poderiam prejudicar a obtenção dos vistos de entrada nesses países. Por causa disso, ele, acompanhado da esposa, mais o Mick Taylor, o Charlie Watts e o Bill Wyman, voaram imediatamente para a Nice para prestarem depoimentos diante do juiz. O Keith Richards e a Anitta Palenberg permaneceram na ilha por uma questão de precaução, porque estavam com medo de serem presos quando desembarcassem na França. Depois de terem conseguido resolver o problema limpando seus nomes, o Mick Jagger e a companhia voltaram para a Jamaica e os Stones retomaram as sessões. Quando aquela atmosfera tranquila, calorosa e hospitaleira que a banda esperava encontrar por lá, não foi exatamente o que aconteceu durante a estadia deles. Segundo Andy Jones, havia um clima de violência constante que pairava sobre o estúdio. Ele via os músicos locais resolvendo essas diferenças na base do facão, que eles costumavam carregar nos estojos dos seus instrumentos. O engenheiro de som disse que os próprios Stones enfrentaram sérias hostilidades por parte dos jamaicanos. Conforme seus relatos, um homem com uma faca invadiu o quarto de hotel do Bill Wyman, exigindo dinheiro e mandando o baixista ir para baixo da cama, e em seguida estuprou a sua namorada de longa data, a atriz Astrid Landstrom. Como não poderia deixar de ser, os dois ficaram profundamente abalados com esse episódio, e talvez isso tenha contribuído para o Bill só ter tocado em três músicas no disco inteiro. No final de dezembro, os Stones decidiram dar uma pausa em função das festas de fim de ano, e começaram o ano seguinte fazendo uma série de apresentações. Em janeiro, eles realizaram um show beneficente em Los Angeles. O objetivo foi levantar fundos para os desabrigados, devido a um terremoto ocorrido no final do ano anterior em Managua, capital da Nicarágua, onde viviam os familiares da Bianca Jagger. Em seguida foram tocar no Havaí, depois na Nova Zelândia e, por último, na Austrália. Era para os Stones também terem feito shows no Japão e em Hong Kong, mas o Mick Jagger teve o seu visto de entrada negado no Japão. E o curioso é que, de acordo com o Mick, isso não teve nada a ver com os acontecimentos na França no ano anterior, e sim com uma condenação por porte de maconha na Inglaterra em 1969. Ou, segundo a versão oficial de última hora do governo japonês, foi por ele ser muito famoso. Terminada a excursão, no último dia de fevereiro, cada um foi para um lugar diferente, e o Keith voltou para a Jamaica, onde estavam a esposa e os filhos. Ele tinha gostado tanto daquele lugar, que logo que finalizaram as sessões do Dynamic Sounds, ele comprou uma casa chamada de Point of View, nas colinas acima de Ocho Rios. Na chegada, ele viu que a Anitta costumava reunir uma turma considerável de rastafares na casa, o que tornava o ambiente bastante turbulento. Esse pessoal ia lá para tocar, para fumar ganja, ou simplesmente porque considerava a hospitalidade da anfitriã uma coisa certa. E isso acontecia todas as noites. A própria Anitta disse que o Keith pode estar numa sala com outras cinquenta pessoas, e não vai notar nada além da guitarra. Para viver com uma estrela do rock, uma mulher deve encontrar seus caminhos de independência. A vizinhança, toda branca e de classe alta, não tinha muita simpatia pelos rastafares, e já estava perdendo a paciência com o tumulto que rolava por lá. Vale lembrar que a Jamaica se tornou independente apenas em 1962, ou seja, dez anos antes dos Stones chegarem. Por esse motivo, ainda existia um forte sentimento colonialista vindo da comunidade branca local. Avisos foram dados por parte dos vizinhos e das autoridades, mas foram todos ignorados ou desprezados. O Keith não estava se sentindo nada confortável com aquela situação. Como naquela altura ele já podia ficar na Inglaterra uns três meses por ano na condição de não residente, no final de abril ele viajou sozinho para lá e foi para sua casa em Shanewalk, em Londres. No mesmo dia, a polícia deu uma batida na casa da Jamaica. Sem o amparo da rede de segurança dos Stones e sem proteção legal, a Anitta foi presa. O Tony Sanchez, que era uma espécie de assistente pessoal da banda, em especial do Keith, escreveu no seu livro Up and Down with the Rolling Stones que a polícia encontrou um quilo de maconha na casa, o que teria justificado a prisão. Segundo esse autor, enquanto a Anitta esteve presa, ela foi espancada e estuprada, tanto pelos outros presos quanto pelos policiais, e que foi exigido um suborno de aproximadamente 12 mil dólares para que ela fosse solta e em seguida deportada para a Inglaterra. O Keith, no seu livro Vida, confirmou a história da prisão, mas disse que tanto o estupro quanto o suborno não passaram de fantasias do Tony Sanchez. Ele contou que a batida foi simplesmente um castigo por ela ter ignorado as advertências e que a polícia ficou até aliviada por ter se livrado dela. Ele ainda acrescentou que a Anitta não tinha sido acusada de nenhuma infração, já que teria dispensado a maconha no jardim e que o advogado conseguiu a absolvição dela ao prometer que a tiraria da ilha. Vão voltar para as gravações do Goat's Head Soup. Os Stones retomaram os trabalhos primeiro no Village Recorders, em Los Angeles, aproveitando as poucas datas livres em janeiro do período em que eles estavam excursionando. Mais tarde, no início de maio, eles continuaram as sessões no velho e conhecido Olympic Sound Studios e também no Island Studios, ambos em Londres. Lá eles gravaram as músicas Hide Your Love, Silver Train e também Criss Cross, que ficam no stand-by até o relançamento de 2020. Eles ainda finalizaram as outras músicas que haviam sido iniciadas na Jamaica, contando com vários músicos adicionais. Além dos já mencionados Nick Hopkins, Billy Preston, Ian Stewart e Bobby Keys, participaram também o saxofonista e flautista Jim Horn, o trumpetista Chuck Findlay, o arranjador de sopros Jim Price, o arranjador de cordas Nick Harrison e os percursionistas Anthony Rebop Kwakubá, Nicholas Pascal Ryzevik e Jimmy Miller. No final das gravações, ainda teve mais um problema. E dos grandes. Na manhã do dia 26 de junho, a polícia deu uma batida na casa do Keith Richards em Shane Walk e encontrou heroína, mandrax, achixe, uma arma de fogo sem licença, munição, colheres com resíduos, seringas, narguilés, balanças de precisão e outras substâncias impriminadoras. Ao todo, a polícia fez 25 acusações contra ele. Conforme o que o Keith contou na sua autobiografia, o seu advogado, Richard Duquen, explicou pra ele que, diante da quantidade de provas, não havia nada que pudesse ser feito, então o aconselhou a se declarar culpado de todas as acusações e, a partir daí, tentaria diminuir a pena. Mas no tribunal, depois do guitarrista ter se declarado culpado umas quantas vezes, a promotoria resolveu apresentar uma vigésima sexta acusação, a posse de uma carabina de cano cerrado, o que significava, automaticamente, um ano de prisão. Foi então que ele mudou seu posicionamento e decidiu se declarar inocente. Diante da surpresa do juiz, o Keith argumentou que se a tal carabina tivesse o cano cerrado, não faria sentido ela ter uma mira na ponta. Segundo ele, a tal arma era uma espingarda de criança, mandada fazer por um nobre francês por volta de 1880 para caçar passarinhos. E que ela não tinha o cano cerrado, ela era apenas uma miniatura. O juiz, então, olhou torto para os acusadores, dando a entender que tinha sacado a intenção deles de tentar prender o Keith a qualquer custo. E para deixar clara a sua contrariedade em relação a esse tipo de atitude, ele resolveu dar uma sentença bem leve, aplicando uma multa de apenas 10 libras por acusação, ou seja, 250 libras no total. E como é que foi o resultado sonoro do disco? Como eu falei antes, no Goat's Head Soup as coisas foram feitas numa rotina de horário pré-definida, sem aquela liberdade presente nas sessões do Exile. Além disso, a falta de comprometimento prévio, tanto do Make quanto do Keith, fez com que as músicas desse álbum fossem não tanto a consequência de uma parceria, e sim temas individuais de cada um deles. Em termos de direcionamento musical, o Goat's Head Soup acabou sendo uma mistura de elementos que fizeram parte da trajetória dos Stones com os que estavam na moda. Outro ponto que cabe ser ressaltado é que esse foi o álbum que menos teve participação do Keith Richards. Em Winter e no 100 Years Ago ele não tocou nenhum instrumento. Em Du 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 Heartbreaker e em Hide Your Love ele só tocou o baixo. Em Andy ele provavelmente só fez o segundo violão. Em Can You Hear The Music o riff de guitarra que ele fez no início meio que se perdeu junto com os outros instrumentos no decorrer da música. Assim, não só o Mick Taylor teve mais espaço para mostrar os seus talentos mas também os tecladistas ganharam um destaque extra já que a metade das faixas foi praticamente conduzida por eles. E como é que estava o cenário musical na época do lançamento do Goat's Head Soup? As coisas tinham mudado significativamente desde que os Stones foram chamados pela primeira vez de a maior banda de rock do mundo. Em março de 73 o Pink Floyd lançou o The Dark Side of the Moon que se tornaria um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Em maio o Led Zeppelin bateu o recorde dos Beatles ao reunir o maior público num único show em parte devido ao mega sucesso do seu quarto álbum que saiu dois anos antes e também ao super exitoso Houses of the Holy lançado em março. O glam estava despontando e artistas como David Bowie, Alice Cooper, Elton John e T-Rex passaram a alcançar os primeiros lugares nas paradas de sucesso. O Soul e o Funk também cresciam cada vez mais e artistas como Sly and the Family Stone, Stevie Wonder e Funkadelic estavam recebendo uma enorme aceitação pelo grande público. O The Who já tinha lançado em 71 o Who's Next e estava prestes a lançar o igualmente bem sucedido Quadrufinia. E o Paul McCartney já iria lançar o Band on the Run que seria considerado o melhor disco da sua carreira solo. E até que ponto essas coisas afetaram as vendas e a posição do Goats Head Sub nas paradas de sucesso? O álbum atingiu o primeiro lugar tanto na Inglaterra como também nos Estados Unidos onde ganhou três discos de platina ficando 37 semanas nas paradas. O primeiro single com Andy no lado A e Silver Train no lado B também alcançou a primeira posição nos Estados Unidos permanecendo 16 semanas nas paradas e chegou a quinta posição na Grã-Bretanha permanecendo 10 semanas nas paradas. Já o segundo single com Du 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 Heartbreaker no lado A e Dancing With Mr. D no lado B não foi tão bem assim atingindo somente a décima quinta posição nos Estados Unidos e ficando 11 semanas nas paradas. E o terceiro single com Star Star no lado A e Du 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 Heartbreaker no lado B bom, esse não apareceu nas paradas nem dos Estados Unidos nem da Inglaterra e ainda por cima a BBC boicotou a execução de Star Star devido ao conteúdo explícito da letra. Isso eu vou explicar melhor na segunda parte desse vídeo. E quanto à receptividade da imprensa? As críticas foram variadas na época do lançamento mas no geral foram mais negativas do que positivas. Elas classificaram o disco como algo menor sem foco sem unidade e descaracterizado em relação ao espírito original do grupo. Obviamente o fato de ele ter vindo logo depois daquela sequência dos seus quatro álbuns anteriores não ajudou nem um pouco. E ao contrário do que aconteceu com o Exile a maioria dessas opiniões não foi revista com o passar do tempo o que eu considero um tanto injusto. Mesmo reconhecendo que o Goat's Head Soup não teve uma unidade musical eu acho que ele apresentou algumas músicas muito boas como Winter Do 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 Heartbreaker Dancing With Mr. D A Hundred Years Ago Andy e Star Star. Quanto a algumas dessas composições terem fugido do padrão estoniano esse é um assunto bastante complexo. Se os fãs pudessem escolher sem dúvida a maior parte iria querer que os Stones se mantivessem fiéis ao estilo que eles sempre fizeram com maestria afinal de contas um time que está ganhando não se mexe. Por outro lado os tempos mudam novas gerações surgem então não se sabe se a banda teria se mantido no topo até hoje se a sua música tivesse permanecido inalterada. E é sempre bom lembrar que pedras que rolam não criam limo. No caso específico do Goats Head Sub eu acho que esses novos elementos acrescentados funcionaram e nós vamos ir mais a fundo nessa questão no próximo vídeo. Em relação a Andy em especial ao vídeo que fizeram dela tudo bem que aí a coisa descampou para um lado super pop e que isso tenha sido considerado uma traição pelos fãs mais tradicionais mas a verdade é que foi essa música que fez com que um grande número de pessoas que até então não conheciam os Stones passasse a conhecê-los o que levou a banda a um outro patamar. Com isso nós terminamos a primeira parte da história do Goats Head Sub em seguida a gente vai esmiuçar ainda mais os diversos detalhes desse disco explicando de onde saiu o nome do título e qual foi a história da capa. Também vamos fazer um relato de cada uma das músicas e dos principais outtakes e certamente vamos falar sobre algumas curiosidades e temas polêmicos como por exemplo a música Andy. Tá a gente sabe que ela não foi feita para a esposa do David Bowie mas do que que trata essa música? A letra tem a ver com alguma mulher específica ou não? E pra finalizar é verdade que o Keith Richards fez uma transfusão de sangue para tirar a heroína do seu corpo? Pra ficar por dentro disso tudo fica ligado nas próximas postagens. Se vocês gostaram desse vídeo eu vou pedir para darem um like e se inscreverem no meu canal. Se vocês quiserem assistir vídeos em que eu comento sobre outros álbuns cliquem aqui. E se vocês quiserem ver vídeos em que eu toco as músicas dos meus guitarristas favoritos inclusive algumas músicas do Gold Sad Soup cliquem aqui. Até a próxima vez!